Se fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada E taca forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-Bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Eu me falo, pode, 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 pode na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu vou tá gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu vou tá de pena E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu vou tá de pena